Eu vou mostrar para você o funcionamento, pela primeira vez, dessa minha lavadora Electrolux Turbo Agitação Super 8 kg. Eu vou fazer um processo de lavagem normal e já peço para você se inscrever no nosso canal e deixar um like caso goste do vídeo. Hoje em dia está muito importante que vocês deem sua opinião no canal, se inscrevam, porque com as novas regras do YouTube, a gente tem que correr atrás de inscritos e de horas de vídeos assistidos mesmo para poder manter nosso canal. Já estou aqui com a máquina desembalada e a princípio eu já vejo umas coisinhas que não agradou. Não sei se você vai conseguir perceber, mas aqui tem um ligeiro amassado. E aqui, uma falha na pintura. Até grande, né? Não compromete o funcionamento da máquina, mas a gente já fica um pouco chateado. Aqui, o consumo de energia dela é A, né? E eu vou trabalhar com ela. Por dentro, os dispenders, é... Para o sabão, para o alvejante e aqui para o amaciante. Ele tem aqui o indicador de máximo. Conforme eu já li no manual, principalmente aqui o amaciante, se ele for muito grosso, convém diluir ele um pouquinho com água para ele não ficar tão viscoso. Mas sempre tomando cuidado de não ultrapassar a altura máxima. Então, aqui o sabão é o mesmo princípio. Aqui por dentro, ele tem... Essa pecinha sai e aqui tem o filtro. Segundo eu li em alguns depoimentos, já, né? É... Alguns comentários. É... Não funciona muito bem esse... Esse filtro, não. Não é grande coisa. No manual, sai, né? Tem esse clipes aqui, né? Essa presilha. Então, você tira esse copinho, enxágua e coloca de novo. Inclusive, só pode trabalhar com esse filtro encaixado. Aqui ele vem programado para o extra baixo. Então, aqui tem quatro alturas de água, né? Extra baixo, baixo, média e alto. Alto 8 quilos. O médio, eu suponho que seriam 5 quilos. O baixo, lá pelos 3,5. E o extra baixo, lá por uns 2, 2,5 quilos. Tem várias opções de lavagem. Pesado sujo, branco, preto colorido, normal. O normal parece que era, assim, uns 34, 35 minutos, segundo o manual. Umas lavagens especiais com economia de água, né? Que reutiliza os enxáguos. Molho dinâmico. Rápido, 19 minutos. Que, sinceramente, acho que é só para dar uma centrifugada, né? E a própria centrifugação, né? Enxágua e centrifugação. Quando você não quer lavar, só enxaguar e centrifugar. E uma centrifugação mais forte. Eu vou fazer um teste com o normal. Bom, aqui eu vou colocar, então, Sabão líquido, diluído em um pouco de água, no dispender correspondente. Observando sempre que ele tem o máximo. Mas já viu que ele já entrou aqui. E aqui, o amaciante também. Também diluído. É. Apesar dos pesares, você viu que caiu um pouquinho aqui. Bom, fechei. A minha roupa aqui é mais ou menos uns 3,5 kg. Então, vai ficar no baixo. E segundo, diz, você gira e coloca na posição que você quer. Barulhinho de entrada a água. Não dá pra ver. Ah, tá. Aqui eu tô com a luz. Acho que vai ficar meio difícil. Ah. Esse lado de cá. Tá vendo? Quase não dá pra notar, porque se abrir a tampa, ela vai parar, né? Ela tem esse sistema. Tá correndo a água, né? Eu tô com uma lâmpada em cima, porque senão eu não consigo gravar nada. Deixa a ser. Bom, aqui ela começou a trabalhar. Eu até fiquei meio preocupada, porque ela levou mais de 5 minutos pra encher até o nível baixo. Já tava começando a achar que devia ter algum problema. Mais um. Tá trabalhando ali. E o som é bem suave, né? Muito melhor que a outra que eu tinha. A outra fazia muito estardalhaço qualquer processo. Agora eu vou deixar aqui e vou ver quanto tempo vai demorar pra lavar essas pecinhas aqui, que deu uns 3,5 kg. Então eu coloquei no meio, então eu coloquei no baixo. E vê a qualidade da centrifugação, né? Ela agitou por alguns minutos e agora está fazendo o molho. Uma coisa que eu queria falar é assim. Ele liga, você coloca no programa que você quer. Depois disso, ele vai trabalhar todo o programa, mas o seletor vai ficar na mesma posição. Não é como aquelas que giram o seletor e terminam o processo com o seletor novamente aqui. Não, ele vai continuar aqui até o final. Simplesmente vai apagar essa luzinha. Então não tem como controlar assim no olho em que processo a máquina está. Antigamente você acompanhava, né? Nas outras máquinas, outros modelos. Esse modelo é assim. Quando eu falei que demorou muito pra encher, pro nível baixo, é porque ela demora mesmo. porque o nível de água aqui da minha casa, tá vendo? É forte. Eu não tenho problema de volume baixo de água. Então tem que ter paciência mesmo. Olha lá. Praparou. Fez o molho um pouquinho. Voltou. Um barulhinho assim bem suave. Um barulhinho assim bem suave. Sem queimar de água. Um barulhinho assim bem suave. Tchau. Aqui eu estou reparando que, ó, empossando um pouco de água, de onde essa água está vindo. Não sei. Depois eu tenho que verificar. Ela começou sempre a enfugar. Parece que ela dá, assim, uma paradinha de boa volta. Silenciosa é, né? Aqui, se a água é uma água de enxágua limpinha, põe a tampa e utiliza para fazer o serviço doméstico. Enxágua é um pano de chão, essas coisas. E, enquanto ela está trabalhando aqui, agora... Né? Parece até... Acho que ela vai pegar força, né? Devagarinho, devagarinho e depois pega a velocidade. A minha preocupação agora é que ela perde. Se vai escorrer água, ó, pelo barulho dela... Já deu para ver que, agora, está pegando velocidade mesmo. Ah, ela faz aquela coisa, vai e para, vai e para. Se a gente tem que se acostumar com os maneirismos da nova máquina, né? Cada uma tem o seu jeito. Então, não se assuste, não. Se sua máquina ficar assim, parece que está perdendo força e depois começa de novo. É o jeito dela. Aqui terminou o processo da máquina. Você vê que o botão fica... A luz fica apagada e aquele botão continua no mesmo lugar. Como eu falei, o seletor não muda. Eu tinha falado que ia demorar numa lavagem normal 34 minutos. Que eu tinha visto no folheto da Electrolux lá pela internet. Mas, demorou quase uma hora e vinte e cinco. Sem brincadeira. Aí, eu fui pegar aqui no meu guia rápido. Que veio, né? Aqui a conversa é totalmente diferente. Aqui está... Normal, enxague... Com um enxague uma hora e quatro minutos. Na duração dos programas não é considerado o tempo de enchimento e drenagem. Então, é isso aí. Eu já tinha tido uma Electrolux antes e ela também era demorada. Então, isso pra mim não foi nenhuma surpresa. Mas, nem me importam muito. Lavando bem. Tá? Então, eu tô aqui com uma toalha de banho. Tá num ponto bom de ir pro varal. Roupa fina, que nem um lençol de microfibra. Tá praticamente seco. Camiseta, também, um toque assim, praticamente seco. Camisa, um toque praticamente seco. Tá sem centrifugação. Eu tô achando que tá boa. Opa! Esse foi meu joelho na lataria da máquina. Aqui outra toalha de rosto. Tá assim, ó. Bem... Bem centrifugada. Eu gostei. Gostei da centrifugação. O importante é que é uma máquina que lavou bem, centrifugou bem, é silenciosa. Deixa eu ver aqui esse filtro aqui. Ó, até que pegou alguma coisinha. Não dá pra ver muito bem aqui. A luz tá meio ruim. Vocês me perdoem, ó. Tá vendo? Tem uma sujeirinha ali no fundo. O pessoal falava que esse porta-filtro aqui não valia nada, né? O porta-fiapo, né? Pega fiapo, mas até que pegou alguma coisa. Então, é isso aí. Aquele problema de vazamento de água não aconteceu novamente. Então, pode ser que era uma água que já tava dentro da máquina, porque eu realmente eu tinha... Eu tinha... Me deu a impressão que tinha um barulho de água dentro dela. E eu achei muito esquisito. Nunca tinha visto isso. Então, não comentei, porque eu achei que era bobagem. Mas como não aconteceu de novo, devia ser aquilo mesmo. Os técnicos é que podem falar se realmente existe esse tipo de situação. De qualquer forma, eu vou trabalhar com ela mais um tempo. Se voltar a ter vazamento, eu incluo nesse vídeo aqui ou falo, né? E aí, corra atrás da assistência técnica, porque... Não comprei uma máquina pra isso, né? Ela tem que estar a zero quilômetro. Então, a princípio, apesar de um percalço ou outro, eu gostei da máquina sim. Tô recomendando. É uma máquina de preço bem econômico, comparando as outras da mesma linha. Daquela concorrente famosa. Ocupa pouco espaço. Ela é bem levinha. Na verdade, pra você puxar de cá pra lá, ela é bem levinha. E trabalhou muito bem. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.